Você viu que o Bolsonaro está de volta ao Brasil, né? Vamos entender que compromisso ele tem no começo de abril e também vamos saber que ele está meio infeliz, está reclamando aí, diz que não tem carro blindado o suficiente para ele e para a galera dele. Até segunda-feira eu tinha direito a dois carros blindados. Para mim, a luz da chegada aqui, a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com dois carros normais aí fora. Agora, você pode falar, tem um paro na lei ou não tem? Não está definido. E fez ali uma reclamação de até que ponto não estão disponibilizando pouca coisa para um ex-presidente. No dia que ele descobre que não é mais presidente da República, né? É, justamente. Estão achando interessante essa história? Do nada o Bolsonaro volta ao Brasil. Aí a data é simbólica, né? Porque é na véspera do aniversário do golpe de 64, que eles comemoraram durante os quatro anos do governo deles, né? E aí o Bolsonaro voltou agora, ficou com saudade. É isso mesmo? Ficou com saudade, assim, do nada? Será que é por aí? Será que é essa a conversa? O ex-presidente Jair Bolsonaro e o coronel Cid, eles foram intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento no dia 5 de abril, tá? Às 14h30 pela Polícia Federal lá em Brasília. Eu acabei de questionar o advogado. Opa, não, não, peraí, peraí. Estamos aí com a Andréa Sadina, Globo News, certo? E ela está informando para a gente no dia 29 que no comecinho de abril o Bolsonaro teria que ser ouvido pela Polícia Federal. Ia ter que estar no Brasil. Daí ele volta no dia 30. Tá, é isso. E para além disso, está aí a cara do nosso coronel Cid. O que é esse rosto para você? Para mim, isso aqui é o vilão de um filme infantil. Esse rosto pertence a um filme infantil, só que não pode representar coisas boas na cabeça de uma criança. Não tem como. Estou pensando demais sobre o Cid? Chega. Chega de pensar no Cid. O ex-presidente Bolsonaro, o Paulo Bueno, ele confirmou essa informação. A apuração minha, que eu fiz agora há pouco, e a Júlia do Alib estava me passando aqui, que além dele tem um outro ex-assessor de Bolsonaro, que também foi intimado, que é o Câmara. Por hora, deixa o Câmara para lá. Vamos ficar com o Bolsonaro, que é o que mais nos interessa. Está de volta ao Brasil e deve prestar esse depoimento para a Polícia Federal lá pelo dia 5 de abril. Estão aí as informações. E aí, a gente continua sem entender o que é aquelas joias lá. Para que é aquilo? Presente? Porra, pelo amor de Deus. Eu acho que até a mídia hegemônica a essas alturas já começou a se respeitar e não aceita tratar essa hipótese como verdadeira, porque as evidências são claríssimas de que não se trata de um presente. Trata-se de qualquer outra coisa. Que qualquer outra coisa? Pois é, não pode ficar fazendo ilação, não pode ficar acusando sem prova, mas dá para dar uma passada no noticiário e compreender qual é a relação entre Bolsonaro e a Arábia Saudita ao longo do tempo. Quem fez isso foi o Antídoto. Tem o canal dele aqui no YouTube. Saca só essa capa aí. O que fazer com inteligências artificiais? Essa capa só poderia ter sido feita por um gênio. Porque inteligência artificial está grafado conforme o livro do Olavo de Carvalho, sugerindo que inteligência artificial, portanto, é burrice. Isso é muito esperto. Foi isso que ele fez, não foi? Ele usou uma referência ao Olavo de Carvalho. Foi de propósito, né? Senão eu vou ficar decepcionado. Foi, né? Foi? E quando um cara desses leva você para caminhar pelo noticiário, você segura a mão dele. Ah, você segura a mão dele. E é isso que a gente vai fazer aqui. Segura na mão do Antídoto. Hoje eu vou contar uma história usando só prints. Vocês ligam os pontos. Vamos lá. Capítulo 1. Como é que é isso? No Congresso em Foco, Yara Lemos nos informa a 28 de março de 23, que em quatro anos o Bolsonaro e a equipe fizeram 150 viagens à Arábia Saudita. Vai pesquisar depois se isso é pouco ou é muito, tá? Quem compreende aí de relações internacionais fica escandalizado. Diz que nunca houve essa aproximação tão grande entre Brasil e Arábia Saudita. Nunca. Mas o Antídoto segue lá, selecionando manchetes. Petrobras vendeu refinaria na Bahia por metade do preço, diz estudo. Ah, tá. Vendeu para quem? Para o capital saudita, no Brasil econômico, em 2021. Então o Bolsonaro, ele tinha muitos encontros com os sauditas e ele vendeu patrimônio nacional barato para os caras. Tem mais? Tem. Caso joias, itens recebidos por Bolsonaro da Arábia Saudita já somam aproximadamente 18 milhões. Tem isso, né? Foi aparecendo mais coisa e mais coisa e mais coisa. Ex-presidente ganhou pelo menos três relógios, cordão de diamante, par de brinco, dois conjuntos de abotoadora, mais dois rosário árabe. E, enfim, as primeiras eram da primeira dama. Depois nem se deram ao trabalho de explicar mais nada, né? Olha lá. Mais. Refinaria é privatizada na Bahia, vende combustíveis 6,4% mais caro que a Petrobras. Oh, quem diria que vender para os sauditas não baratearia o combustível do brasileiro? Quem diria? Bolsonaro guardou joias sauditas em fazenda de Nelson Piquet. Caramba, teve mais essa, né? Pois é. Mais? Mais. Piquet doa 501 mil e se torna maior doador da campanha de Bolsonaro. Ah, tá. Então o Piquet guarda joia do Bolsonaro e o Piquet doa dinheiro para o Bolsonaro. As duas coisas, lembrando aqui, não estão relacionadas. Ou estão, não estão relacionadas. Ninguém pode dizer que estão. Mas tem duas manchetes aqui sugerindo isso. Por um lado você fica com a joia emprestada, por outro lado você dá uma grana para o camarada. São acordos que existem entre seres humanos que possuem joias e fazendas. E o mais importante, né, cara? Desde que esse caso estourou, a embaixada da Arábia Saudita aqui no Brasil não consegue falar com o seu próprio país. É impressionante. Já faz três semanas que os telefones não funcionam. Eles não conseguem contato com o próprio governo e não conseguem dar para nós, brasileiros, uma explicação a respeito dessa história. Jamais, né, que eu ia sugerir aqui que o governo saudita está faltando com respeito com a sua contraparte brasileira. Jamais que eu cobraria uma resposta dessas. Mas vai tomar no cu, né? Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o meteoro está ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia do Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Para ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Ah, mimimi! Às vezes a gente briga. Ai, que rancor! E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria. Possivelmente passando vergonha e ignorando o certo. Que seria sempre dizer... Não sou capaz de opinar. Eu estou tentando fazer um comercial sincero. Até porque o que eu estou anunciando é isso aí que você está vendo. É uma merda! Você pode colar lá comigo. Meteora ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser. Mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu!